Enquanto Shakespeare questionou ser ou não ser, hoje parece que a grande questão que está colocada no âmbito cultural é ser ou parecer. Antes disso, porém, passou pelo ser ou ter. Eu me refiro à obra onde Debord retrata a cultura do consumo. Essa obra foi intitulada Sociedade do Espetáculo, escrita no final dos anos 60, onde ele ressalta uma cultura capitalista imposta pelas classes produtivas dominantes, pelos donos do capital, que apresentava a existência atrelada ao consumo. E aí usaram muito, nessa época, celebridades do cinema, as propagandas da TV, para colocar como uma questão indiscutível a importância de ter. Então, para você ser feliz, você precisava consumir símbolos, desde carros e por aí vai. Bom, isso era um dogma nessa época e um dogma que não se sustentava, obviamente, porque isso produz uma cultura do vazio, quando o homem se distancia de si mesmo. Isso não se sustenta. O fato é que depois disso, mais recentemente, me parece que o que está aí de forma muito exacerbada é o narcisismo, mas que tem uma relação com o aparecer, com o mostrar e com a necessidade de buscar, por meio dos likes recebidos nas redes sociais, dos comentários positivos, como se fosse uma fonte ali que fosse conferir algum amor, alguma aceitação, alguma aprovação para essas pessoas que se colocam de modo, vamos dizer assim, tão narcísico. E a gente sabe que no narcisismo, essa história do bastar-se, na verdade, ela camufla uma fragilidade, um estado de solidão e de desamparo. Então, as redes sociais hoje são muito usadas para mostrar o ter, mas aí com uma outra característica, que leva, que acrescenta nesse compartilhamento de vida, o não viver determinadas situações e sim estar nestes eventos, desde as reuniões de família até os grandes shows, não para vivê-los, para aproveitar aquele encontro, mas para clicar, para fotografar ou para filmar e, em seguida, mostrar que esteve lá, neste, provavelmente, objeto de consumo. Porque se acredita que você vai compartilhar aquilo que você acredita que é desejado pelos outros, que é, de uma certa forma, um símbolo de status. Ou estar numa reunião de família, ou num grande evento social. Nas viagens também, se vê muito no restaurante, parece que o prato é pedido pelas cores que ele tem e o clique bacana que ele vai dar, a fotografia que ele vai gerar. Parece que é muito mais importante do que saborear aquele prato e, de fato, aproveitar este momento. Inclusive, o cantor Mick Jagger, no último show que ele fez aqui em São Paulo, ele comentou, numa entrevista concedida a um programa de TV, que ficou assustado, né? Como, aqui em São Paulo, as pessoas assistem ao show através da lente do seu celular. As pessoas não aproveitavam, não curtiam o show dele, mas sim filmavam. E filmavam para quê? Para depois mostrar que foram. Olha aquele show bacana do Mick Jagger, eu fui. Então, mais importante do que aproveitar é mostrar. E isto não vai dar bom resultado, porque esvazia o sujeito de sua própria experiência. Mas que bom que o Mick Jagger ficou perplexo. Que bom que isso ainda causa espanto, né? Bom, à vista disso, entendo que se instala aí o mal-estar na contemporaneidade, no modo de vida contemporâneo. Aspectos psíquicos que se apropriam desses canais de comunicação para revelar ali uma precariedade na existência. E aí E aí E aí